Música É o maxin Música Ei gris, drop it to love Trapassando essa fronteira Eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou de Abstar A minha bag tá lotada de drogas pra gang Te chama a tré bandida que eu quero Trapassando essa fronteira Estamos aê com o campeão da BBA 216 Tirou o cabacinho Da BBA Tá ligado, papai? Satisfação, moleque. Satisfação é minha, velho. Limou muito, velho. E aí? Fala a sensação, mano. Ô, mano, muito foda ganhar a aldeia, tá ligado? Espero que presencial também chegue no título, tá ligado? Mas agradecer vocês por sempre me dar um salve pra colar aqui, certo? Hoje não saiu o som, mas vai sair o som da melhor forma. E é isso, mano. Salve pra Guarulhos, tá ligado? Batalha de estudante, é nóis, mano. Fiquei felizão mesmo. É nóis, mano. Tra aí. Desde quando você cola na aldeia, mano? Já chegou, mano, várias vezes na semifinal, velho. É, mano. Então, hoje eu cheguei pro final a primeira vez. Falei, mano, não posso perder na final, tá ligado? Já cheguei na semifinal às quatro, já. A primeira foi contra o 90, eu tomei um salve. Aí eu falei, não, vou ter que treinar e vou melhorar, pá. Tá ligado? Os caras chamam, mano, na pandemia. Nóis que é MC, todo mundo que é artista, incluindo todo mundo da organização, sabe o quanto é difícil, tá ligado? Tá na pandemia, tem inspiração. Aí quando o Lucão me deu um salve na semana que eu perdi pro Lauro, eu falei, mano, ele vai me chamar de novo e eu tenho que ganhar essa fita, tá ligado? Vou treinar igual um loco. Pra mostrar que tem dois Jp na aldeia, salve, Jp... Aê! Aquele jeitão, certo? Então é isso, família. Fala seu Instagram pra galera seguir aí, mano. Meu Instagram é Jp, por escrito, J-O-T-A-P-E-M-C-Underline, certo, família? Menor dos dreads, aquelas coisas todas. Tá ligado, mano? Bora prestigiar, elogio o moleque lá no Instagram, cheguei na última foto e comenta muito aí, porque o moleque é brabo e merece muito. Satisfação, mano, você merece. E aí, agradeceu o Bob publicamente que ele me ajudou a ganhar. A minha bag tá lotada de drogas pra gang, te chama a tribandida que eu quero.